Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Achismos Eleições, esse espaço democrático ainda, não sabemos até quando, mas por enquanto um espaço democrático onde entrevistaremos de uma forma diferente os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo 2024. E, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês a minha companheira aqui hoje do meu lado, que é a Renata Razeira, certo? Renata, ela é RH. Afinal, o que a gente está fazendo? As pessoas estão pleiteando um cargo na prefeitura, ou seja, isso é um emprego. E como todo emprego, estamos tendo uma RH com perguntas de RH que a gente elaborou para entrevistar o nosso candidato. Só para explicar, a Renata, ela é gerente de recrutamento e seleção, mais de 15 anos trabalhando em empresas, também é estudante de psicanálise, ou seja, tem gabarito para estar aqui. Certo, Renata? É isso mesmo. Perfeito, Maurício. Bora lá. Vamos entrevistar a Tabata. Vamos ver se ela está pronta. Vamos lá. Hoje, a nossa primeira candidata é a Tabata Cláudia Amaral de Pessoa. Ah, não. Já começou. Mandem mal? Não tem esse Cláudia? Corta o Cláudia. Você não está lá, Cláudia? Não tem esse Cláudia? Tenho Cláudia, mas Tabata Cláudia é muito feio. A Pablo Massal vai começar a chamar de Cláudia, vai começar. Eu entendo, porque eu sou a Renata Cristina, eu tenho o mesmo sentimento. É, são dois nomes que assim, separados, show, juntos, tragédia. Mas era o quê? Era uma tentativa da sua mãe tentar, tipo assim, se não der certo uma Tabata, vai dar certo uma Cláudia? O que você sentiu? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu realmente não gosto de Tabata Cláudia. Meus pais, eu queria dizer que Tabata é renascimento, gazela em hebreu, árabe, mas eu me chamo Tabata porque meus pais gostavam muito da feiticeira. E aí minha madrinha se chama Cláudia. E minha madrinha queria que eu me chamasse igual a ela. E aí nessa briga familiar ficou Tabata Cláudia, que não combina. Não combina. Então é isso, eu tenho certeza que não combina. Quem sabe, prefeita para a cidade do México, temos uma cidade mexicana pra caramba. Esse nome combina. Tabata Cláudia. E detalhe, eu sou filha de Maria Renilda e o Leonardo Francisco. Então você se deu bem. Parabéns. Já temos uma evolução na família. Os dois que sofreram a vida toda com nomes muito diferentes chamariam, sei lá, Maria e João. Mas não, é Alan Tales e Tabata Cláudia. Bom, sensacional. Tabata, acho que obviamente está bombando aí nas redes sociais, assim como todos os candidatos, que afinal as eleições de São Paulo já estão ultrapassando as nossas bolhas. Ela é filiada ao Partido Socialista Brasileiro. Ela, o PSB no caso, ela é polititóloga, está escrito aqui, ativista pela educação e política brasileira. Hoje, atualmente, exerce o mandato de deputada federal pelo estado de São Paulo. Nas eleições de 2018, foi a sexta candidata mais votada do estado. É graduada em ciências políticas pelo departamento de governo da Universidade Harvard. Aí já começa, todo mundo faz assim, né? Harvard. Enfim. Tabata, a primeira pergunta, Eu queria deixar com a Renata, que a gente vem com uma pergunta de RH e a gente vai elaborando. Combinado. Tabata, vamos lá. Então, assim, indo bem objetivo aqui, bem perfil RH mesmo. Cite duas habilidades suas para ocupar essa posição. Experiência de vida e capacidade de entrega. Que eu vou entrar aqui bem no espírito da entrevista de RH. Experiência de vida, porque a gente está falando de uma cidade muito complexa e muito diversa. E acho que tanto a minha história de vida, de ter crescido na periferia, ser filha de nordestinos, o que eu brinco que eu vou botar no currículo, uma baiana e um paraibano. Mas, assim, por 20 anos da minha vida, eu dependi de transporte público, da saúde pública, estudei em escola pública. Então, sei que esse diploma de realidade, ele não é muito valorizado na política. Muitas pessoas olham mais para a questão do tecido bolsista em Harvard, que é uma consequência de uma sorte, de inúmeras oportunidades, muito esforço também, mas de uma coisa que acontece com pouquíssimas pessoas. O que eu acho que mais me gabarita para estar aqui é menos a astrofísica, a ciência política em Harvard e mais a vivência de uma cidade tão desigual. E não é só esse lado, porque acho que as duas partes da minha história fazem quem eu sou. É também ter trabalhado em grandes empresas, é também conhecer o centro de São Paulo, ter acessado grandes oportunidades. Então, conhecer as áreas nobres e a periferia para poder aproximá-las. E aí, a segunda coisa, a capacidade de entrega, porque prefeito, pelo menos na minha concepção, não é para fazer discurso para viralizar, não é para receber palminha. É para resolver problema, é para levar saneamento básico, é para melhorar a qualidade da educação, escola em tempo integral, é para desburocratizar a prefeitura. Então, nesses seis anos como deputada, eu sentia que eu estava sempre, não é fora da caixinha, mas eu não fui a deputada que ia para o palanque fazer um grande discurso para inflamar as massas. Em seis anos, eu fui autora, coautora, relatora de 18 projetos que viraram lei. Pé de meia, ensino técnico, absorvente na escola, marco legal das startups. Então, é o que eu faço de melhor, é juntar a gente... Como deputada, obviamente. Como deputada, que é uma coisa mais rara. Você, com seis anos de deputada, sem padrinho político, com essa cara, com esse tamanho, vindo de onde eu venho, você conseguir entregar tanta lei e lei concreta. Então, acho que isso me capacita até mais para o executivo do que para o legislativo. É isso que eu ia te perguntar, porque você está no legislativo agora. Você tem alguma experiência em gestão? Eu tenho para trás, mas eu sinceramente acho que não é o que melhor me prepara aqui. Enfim, eu trabalho desde muito nova. Então, já trabalhei em empresa de consultoria em gestão, lá na Falcone. Fui treininha de uma grande empresa, Ambev. Mas eu sinceramente acho que o público e o privado são tão diferentes, que não é necessariamente essas minhas experiências no setor privado que me preparam para aqui. Beleza, eu tenho uma cabeça de gestão. Nesses seis anos de deputada, planejamento estratégico, edital para destinar emenda. O pessoal fala, não é chata? Sou mesmo, sou organizada e consigo entregar por conta disso. Então, acho que ter essa cabeça de que metas importa, processo importa, isso eu tenho. Mas o público é outro rolê. Eu acho que, pelo menos na minha visão, uma boa prefeita é menos quem vai estar lá fazendo a planilha. Você vai ter uma boa equipe para isso. Mas é quem consegue almoçar com o presidente da república e jantar com o governador do estado. Eu tenho essa capacidade de passar a eleição, desmontar a palanque, até pela minha independência de conseguir o apoio dos dois. Você tem uma visão de mundo, mas eu converso muito bem com quem pensa diferente, da centro-esquerda à centro-direita. Você ter um diálogo bom com a imprensa, ministério público, com as igrejas. Então, eu acho que a liderança política é mais sobre montar um bom time, saber para onde a gente quer ir, quais são as metas, e trazer muita gente que tem interesses muito diversos para remarem na mesma direção. Agora tem uma pergunta que é meio capciosa. É, eu ia entrar agora num outro ponto, porque você falou um pouco da sua experiência. Na verdade, falou bastante até da sua experiência, desse contexto todo. E obrigada por responder a pergunta. Mas, assim, pensando agora, a partir de hoje aqui, o que você gostaria de aprender, Tabata? Então, assim, o que te falta, de repente, que você fala, putz, eu quero aprender isso, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para a minha carreira, se eu assumir essa posição aqui. O que você poderia melhorar, Tabata? RH. Não, eu estou, total, eu estou pensando até no que a gente estava conversando antes, que eu cheguei aqui e falei, Maurício, Renata, a gente está falando que São Paulo é muito grande, e todo dia na rua eu estou aprendendo mais sobre coisas muito específicas de São Paulo. Eu nasci aqui, fui criada aqui, moro aqui, então eu cheguei na pré-campanha, conheço muito São Paulo. Mas você vai para a rua e você vai ver que eu conheço muito a minha periferia da Zona Sul, eu conheço muito a região central, mas você não pode sair da rua. Quem estava falando, Marcilac, Parelheiros, tem um potencial econômico gigantesco de agricultura familiar. Não é um mundo que eu conhecia, ecoturismo. A gente pensar que ecoturismo pode gerar renda em São Paulo. Você pega Zona Leste, Zona Norte, é um pouco mais óbvio para a gente. Ah, tem o setor da logística, tem o setor de baterias. Feira da madrugada, não era uma realidade que eu conhecia. Eu cresci indo fazer compra na 25 de março, no Largo 13, mas eu não sabia que tinha dezenas de ônibus que chegavam aqui todas as noites e que a madrugada estava viva. Então, é essa coisa que eu acho que é andando mesmo. Não tem como sentar e fazer um curso, sabe? Tipo, ter mais conhecimento sobre a própria cidade, seria isso. É, e era uma coisa que aí eu penso muito para a gestão, porque é muito comum o prefeito se encastelar no gabinete. Eu estava numa escola recentemente com uma rampa mega inclinada, que era para inclusão, e eu não consegui subir na rampa. E a diretora falou, não, é porque eles desenharam a rampa lá do gabinete e não vieram aqui ver o terreno da escola. Tem muita rampa como essa na cidade. Então, eu fico pensando assim, como... É assim, minhas loucuras, né? Mas como que eu vou fazer para que nesses 4, 8 anos como prefeita, eu não saia da rua nunca? Será que eu faço um compromisso de visitar todas as escolas? Sim. Mas assim, eu acho... Tem que estar na rua para ouvir. A Tabata respondeu, Maurício, mas no sentido mais da gestão política mesmo. Acho que seria legal se você compartilhasse uma coisa que você pensa em você. Eu quero melhorar em mim. Então, por exemplo, eu quero ser menos ansiosa, sabe? É uma coisa mais pessoal mesmo. Você tem um defeito, Tabata. Eu estou pensando se eu vou ficar menos ansiosa e me exponho nessa área ou não. Mas eu acho que é ser menos ansiosa mesmo. É, mas ansiosa porque você errói as unhas? Qual que é a história? Não. Eu sou muito agitada, como qualquer um que me conhece percebe. E chega a noite, tipo, eu estou super acelerada. Eu já trabalhei, estou, tipo, exausta 20 horas, mas a cabeça não consegue desligar. Mas isso aqui é a prefeitura de São Paulo, não de Goiânia, né? Que aqui é meio também assim. É. E aí, qual que é, tipo, estou sendo, enfim, não sei nem se é bom ou se é ruim, o que eu vou dizer, mas o que eu fico pensando? Eu preciso, sim, ser menos ansiosa. Mas como é que eu faço isso sem perder também, porque isso gera desgaste, né? Nesses seis anos em Brasília, eu briguei com muita gente. Saiu uma matéria que eu achei muito engraçada, dos meus colegas homens reclamando do tanto que eu era insistente. E aí eu olhei e falei, tá, sim, eu faço ligação, eu venço pelo cansaço. Eu ligo para o mesmo deputado sete vezes no dia até ele me atender. Então tem uma coisa que isso gera. A pessoa, tipo, putz, ela não para, não para. Ela, quando vê o negócio... Você está namorando, né? Há cinco anos. Como é que ele lida com isso? Porque você deve ligar... Ele é muito ansioso igual. É, mas você convenha... Quem ganha a briga você e ele? De ansiedade? Meu namorado, 100%. Mas assim, quem ganha a briga no sentido de convencimento? Ah, eu. É? É. Entendi. Ele vai para o resort que você quer. A gente não é muito de resort, mas geralmente eu tenho a palavra final. Ok. Então... Que é... Interessante. É, mas enfim, só para dizer que acho que qual é o aprendizado pessoal. Só para dizer que você consegue o que você quer. É, como é que eu não perco essa coisa da insistência, do hiperfoco, de vamos para cima, tipo, o resultado, mas isso claramente me faz mal até em termos de saúde mesmo. Tipo, eu tive uma doença autoimune, o hipertiroidismo, por conta do estresse, da reeleição. Sim. Às vezes eu tenho, tipo, muita insônia, porque eu estou ali super pilhada. Então, eu não sei qual é a resposta, mas como é que você mantém, tipo, essa entrega que é quem eu sou, mas sem um custo pessoal tão alto como isso tem? Como ser pilhada e não acabar... Com a sua saúde. Com a sua saúde. Entendi. Eu tenho uma pergunta... Obrigada. Mas eu não sei a resposta. Eu tenho uma pergunta, quando a gente começou esse projeto, tem a pergunta que ia ser o nome desse projeto, que é, se você pudesse escolher qual animal você gostaria de ser? Porque é a pergunta básica de um RH. É, eu sou, assim, nerd, né? Como você estava falando. Você é nerd. Eu tenho muita dificuldade com coisas não exatas. Mas eu já fiz esses testes e deu que eu seria uma loba. Nessa idade? Porra, o que isso quer dizer? Eu não tenho a menor... Eu não entendo de signo. Quantos anos você tem, Tabata? Trinta. Não é a idade da loba? É. Eu já li um livro sobre loba. Mulheres que correm com os lobos. É. Mas eu não entendo dessas coisas... Tipo, eu sou formada em astrofísica, eu não sei nada de zodíaco. Porque não tem nada a ver, né? Só pra deixar muito claro, astrofísica e astrologia. Sim. Mas, enfim, aparentemente meu animal é loba. Loba. Tá. Mas eu não sei o que isso quer dizer. Perigoso, porque eu não sei também a resposta. Eu não sei. Ataca, eu não sei. Como é que é a função. É solitário, né? Lobo. Tem isso. Mas tem uma coisa que protege muito os seus. E é muito leal. Eu sou uma pessoa muito leal. Tá. Se você... Livro favorito. O que você falou de livro do lobo aí? Traz o seu livro favorito pra gente. Nossa. Ah, vou falar um... Dois que me vieram a cabeça. Tem um que é de ficção, que é Tudo é Rio. Tudo é Rio? É. Carla Madeira. É maravilhoso. Ah. Eu queria que todo mundo lesse esse livro. Assim, não tem nada político. Tem, né? Porque você sempre enxerga. Tudo é política. É... É lindo. É lindo. Mas é sobre o quê? Eu chorei. Como é que eu conto sem dar spoiler? No final morre o Cláudio. É sobre a vida contemporânea, né? É uma história. É um romance. É um romance, mas muito real. Com violências, que acontecem no entorno, com ciúme. Tá, é um romance. É um romance. Mas não é um romance fofinho. Não. É a vida como ela é. Você é fofinha. E as pessoas complexas... As pessoas têm uma imagem meio deturpada sobre você, né? Porque você parece uma Sandy. Sabe disso? E de repente você tá falando assim... A Sandy uma vez me falou. Falaram que a nossa voz se parece. E a Sandy habita em mim, né? Parece muito. Você parece um pouco Sandy e de repente você tá lá. E eu sou com a Sandy. Eu vou falar pra ele, hein? Eu vou destruir, não sei o quê. Tem uma coisa meio... Você, né? Na surpresa, você fala assim, de repente... Contraditório, né? É meio contraditório. Como é que é você? Você é fofa? Você é uma pessoa delicada ou você é uma pessoa bruta? Como é que é? A gente nunca é uma coisa só, né? Tipo, quando você fala, sei lá, da minha relação com a minha família, com a minha filhada, com os meus amigos... Eu sou muito fofinha. E até, tipo, é uma coisa que eu brinco com o meu namorado, assim, o tanto que eu sou romântica e fofinha e apaixonada. Mas eu tenho muita convicção das coisas que eu acredito. Quando eu fui lá em 17, eu falei pra minha mãe, ó, eu vou ser candidata. Ela foi completamente contra. Ela falou, bocuda do jeito que você é, que vai pra cima, que responde, não é a visão que as pessoas têm de mim quando olham... Mas você era essa adolescente, assim, mãe, o que você tá fazendo? Não vou botar essa causa. Não, não, isso não, assim, tinha alguém atrapalhando, a pessoa que tava estudando, eu ia pra cima dos meninos. Sempre fui assim. Tipo, justiceira de pequenas causas. Mas você passava cola? Você tem cara que não passava cola? Não passava. Sabia, falei pra você saber. É, é nerd. Você tem cara que você meio, passa cola, não vou, você não estudou, você é meio assim. Mas sabe, sabe uma coisa? Sempre fui muito querida pela turma do fundão. Que cola mesmo eu não passava, não, eu sou bem certinha. Mas sempre ajudei todo mundo, sempre fui próxima de todo mundo. Mas eu tenho uma perguntinha, você já roubou alguma coisa, assim? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, todo mundo já roubou um chicletinho, uma balinha. Eu não confio em pessoas que não falam que não roubaram nada. Então, você não foi criado na casa que eu fui criada. Eu vou te dar dois exemplos. Não fui, realmente eu não fui. Eu era muito, não, mas tipo assim, de quem vem da periferia, a família nordestina. Uma vez, eu juro por Deus, eu trouxe um band-aid colorido que eu tinha achado na casa da minha vizinha, que é tipo minha tia, a tia Carmen. O cacete que eu tomei, e eu fui lá devolver o band-aid, era um band-aid colorido. Outro episódio, eu e meu irmão voltamos da padaria com 50 centavos a mais de troco. Minha mãe, parecia que tava vendo assim, dois bandidos na frente. Não façam isso! A gente foi até a padaria chorando, devolver o troco e, enfim, e pedir desculpas. Então, eu tenho que mudar meus hábitos. Eu roubei umas coisas erradas aí. Melhorar. Grapeador, eu sempre roubei grapeador. Se melhora, Maurício. Tem que se melhorar. É, e tipo... Essa produtora que é minha, tudo roubo. Pra que eu nem sei dar um... Foi pegando, né? Eu acho que eu prefiro não saber. Melhor, melhor. Mas, enfim, isso é uma coisa bem, tipo, de quem é filho... Que até que você fala, tipo, é correto ser criado com tanta brutalidade? Eu apanhei demais, meu irmão também. Minha mãe vai dizer que não. Claro. Aí, a mãe batia no meu irmão com a espada de São Jorge. Então... Temos um atambe. Temos um atambe. Temos um corte já. Temos um corte? Não, amor de Deus. Só te trouxe pra isso. Só te trouxe pra isso. Mas só pra dizer que lá em casa o negócio era... Não tinha meia curva, não. Tá. Era pá, pá. Bem papo reto. Papo reto. É. Antes de dar início a essas perguntas formuladas por RH, eu queria agradecer a Insider que faz esse projeto acontecer. Insider, roupa com tecnologia. Essa camiseta se tira da gaveta. Você põe no corpo, ela desamassa no seu corpo. Ela não precisa de ferro. Ela não deixa cheiro. Enfim, tem a linha masculina, a linha feminina. E eu estou te dando um cupom de desconto que é esse daqui, ó. O AX. Se você comprar pela primeira vez, 18% de desconto. Já comprou anteriormente. Você tem 12% de desconto. Basta usar o meu cupom nesse site. Confira as novidades da Insider. Bora pras perguntas. Tá, Bata. Você... A gente falou aqui, né? Colocou você como nerd certinha. Você mesmo trouxe esse ponto e tal. Mas eu queria saber um momento em que você se sentiu preconceituosa. Aí eu lembro vários. Eu fui criada na periferia, criada na igreja, nessa casa em que o chinelo voava com facilidade. E tá tudo bem. Tipo, minha mãe... E só... Não tá tudo bem a violência. Mas minha mãe tinha muito medo. Tipo, comunidade... Eu vi muita gente com 13, 14 anos ser assassinado. Ir pro crime, ir pras drogas. Então, só pra entender... Tipo, eu olho hoje, minha mãe era muito rígida com a gente. Não pode ir pra rua. A gente trabalhava desde cedo. Ajudava em casa desde muito cedo. E eu acho que ela tinha muito medo desses perigos todos, né? Que tem na rua. Então, tipo, era linha dura. E aí, fui criada numa comunidade muito conservadora em seus valores. Vou pra Harvard, uma coisa completamente inesperada, que é uma das universidades mais progressistas do mundo. E aí, em Harvard, eu chego... Cria desse lugar que eu falei pra vocês. E eu começo a entender o que é o racismo. O que é o machismo. O que é a homofobia. E muitas dessas coisas batiam de frente com coisas que eu tinha crescido ouvindo. E aí, teve um episódio que me magoou muito, assim. Porque eu fui... Enfim, eu tava errada. Que eu me lembro que eu voltei numa das primeiras férias da faculdade. E eu tava interagindo com um amigo da igreja. E sei lá qual foi a piada que ele falou. E eu, homofóbico, não sei o quê. E eu fui pra cima dele. E meu amigo, ele ficou assim, tão decepcionado comigo. E ele falou, nossa, a Harvard fez uma lavagem cerebral com você. Ninguém mais te reconhece. Nossa, chega assim, eu fiquei muito chateada. Tipo, perdeu a essência, aquela coisa. É, e tipo, todo mundo que tem uma história parecida com a minha tem muito medo de não pertencer. Eu não sou a pessoa típica da periferia. Eu não tenho a aparência que as pessoas esperam. Eu não tenho a formação. Eu tive muitas oportunidades que quem nasce onde eu nasci nem sabe que existe. Mas eu também nunca fui a pessoa típica de Harvard. Eu fui babá a faculdade toda. Eu trabalho desde muito nova. Então, tipo, não tenho as coisas que as pessoas ricas tiveram, mas novas. E quando esse meu amigo falou isso, eu fiquei, cara, ele tá me enxergando como alguém que não é daqui. Ela se perdeu, né? Ela se perdeu. E aí, tipo, acho que muito até da postura que eu tenho hoje vem disso, de como é que eu faço a periferia e Harvard caberem dentro de mim, sem negar nenhum dos dois. E sim, eu sou uma pessoa progressista, que se importa muito com, cara, com igualdade entre homens e mulheres, brancos e negros, e por aí vai. Mas como que eu faço esse debate sem ser arrogante? Sem me achar melhor do que os outros? Sem agir como... Até porque eu tive acesso a experiências que eles não tinham tido. E aí, pequenas coisas, tipo, muitas mulheres da minha família têm cabelo crespo. E é uma batalha pra que ninguém mais fale que... Você não pode falar que é cabelo ruim, que é cabelo duro. É cabelo crespo. Tão bom e bonito quanto cabelo liso. Mas as minhas pequenas vitórias, bem pessoais, não tem a ver com política, é quando alguém da minha família fala uma palavra, olha pra mim e fala, desculpa, Tabata. Mas a pessoa não se sente constrangida por eu estar ali, sabe? Mas você não se sente uma fiscal do bom senso? Eu me senti assim quando eu voltei da faculdade. O que eu falo que hoje eu fico feliz é quando eu vejo que o clima continua leve. Mas será que em Brasília as pessoas... Ih, chegou a Tabata, chata. Não tem uma coisa meio assim? É isso não. Mas vem a Tabata falar banheiro não binário e a gente tá aqui. Em Brasília eu só convivo com gente de elite. Não tem esse problema. Tipo, a pessoa... Mas você patrulha a galera de Brasília? Ah, não, gente. Já vou o cara de gordo. Não, eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, Tabata, eu preciso falar da minha classe de comediante. Que você sabe da história. Sei. Temos um comediante amigo nosso, que é o Bruno Lambert, que você, de alguma maneira... Eu não vou falar essa palavra, porque não foi você que tirou o emprego dele. Não, mas vamos falar sobre esse caso, porque tem muita mentira circulando sobre isso. Ah, então eu queria saber assim, porque você parece uma pessoa flexível, e aí o menino fez uma piada num ambiente de comédia, acho que ele tava brincando com alguma coisa de um deficiente, alguma coisa do tipo, e parece que ele tomou alguma... Eu não vou saber exatamente o que você fez, mas foi alguma coisa baseada no tipo, você foi lá e... Vamos dizer que foi uma carteirada, não foi uma carteirada, mas foi... Você usou de uma maneira lei, tipo, pra proibir ele de fazer essa piada, e o cara perdeu o emprego, e ele ficou, caramba... Essa história tá muito mal contada, porque o Bruno Lambert ganhou muito contando essa história, e se saiu muito bem depois desse processo. Mas, enfim, o que aconteceu? E eu confesso que, olhando em retrospectiva, eu não sei se eu teria tido a mesma atitude, mas vou trazer o que aconteceu bem às claras. Eu sou presidente municipal do PSB, que é o nosso partido. E o nosso partido tem vários segmentos, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas com deficiência. O movimento das pessoas com deficiência do PSB viu o vídeo em que o Bruno Lambert descrevia como era ter uma relação sexual com uma mulher cadeirante, de uma forma muito nojenta. Enfim, enquanto mulher, eu achei o vídeo muito, muito, muito pesado. E aí eles vieram com uma ação pronta e falaram, a gente quer enviar isso pro Ministério Público, eu acho, na época. Só que quem assina é a presidente do partido. E aí, de fato, eu assinei. Foi uma demanda do segmento. No PSB, os segmentos têm muita liberdade pra atuar. Eu vi o vídeo, eu vi a ação. Beleza. Foi feita uma notificação. A gente não pode incriminar alguém. E quem fez um pronunciamento de que o vídeo tinha passado todos os limites ao ser bem pesado contra mulheres cadeirantes, que foram as mulheres do partido que fizeram essa petição, foi reconhecido pelo Ministério Público que havia um problema ali. E aí, eu entendo que esse negócio teve uma repercussão muito maior do que eu poderia esperar. E acho que, sendo muito sincera, num evento futuro, eu pensaria que, quando eu faço uma coisa, tem uma repercussão muito maior. E que talvez eu deveria ter direcionado as pessoas com deficiência que me procuraram a, de alguma forma, fazerem isso em suas pessoas físicas e por aí vai. Agora, não é verdade que o Bruno Lambert perdeu o emprego por minha causa. Quando você tem um emprego de... Quando eu fui candidata e comecei o movimento político, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir demissão do emprego que eu tinha. Porque a empresa, ela não podia ter a sua imagem associada ao que eu colocava na rede social. E estava havendo um constrangimento para todo mundo. Então, acho que também é ponderar. A pessoa, ela quer aparecer. Ela quer falar tudo que está na cabeça dela. Ela tem que estar pronta para bancar as consequências. Tem uma leitura, talvez seja muito dessa criação mais dura que eu tive. Mas de que a gente está criando muito marmanjo que não arca com as consequências de suas ações. Eu arco com todas elas. Sou atacada pela esquerda e pela direita diariamente. Fake news comendo solta. Recebo ameaça de morte. E ninguém me vê fazendo um discurso de mimimi e de vitimismo. Porque eu escolhi ser candidata. Porque eu escolhi estar aqui. Quando tem um crime, tipo ameaça de estupro, ameaça de morte, beleza, eu faço o B.O. Mas acho que só também para a gente ponderar, mesmo nessa eleição, Pablo Marçal não é só aquele palhaço, um criminoso. Ele ficou por algumas semanas dizendo que eu sou culpada pelo suicídio do meu pai. Foi uma merda isso. Foi no começo da campanha. Foi antes da campanha começar. Tipo, falou que eu tinha deixado o meu pai, que eu tinha ido para os Estados Unidos. É mentira. Eu estava aqui, eu era uma adolescente quando meu pai morreu. Você imagina a repercussão que teve para a minha família. Meus primos da Paraíba me ligando. E aí eu pensava, tipo, cara, eu vou para cima desse filho da puta porque ele está falando da minha família e eu preciso defender a honra da minha família. Mas eu não me permiti chorar, ficar magoada. Porque eu escolhi ser candidata, sabe? Apesar da merda que está acontecendo. Você imaginava que ser candidata, uma coisa é ser candidata a deputada federal, outra coisa é ser candidata a perfeita que, lembro do Dória, na época era de governador, talvez, mas era a coisa de mostrar a cena dele em relação sexual. Porque o cara cavuca a tua vida inteira. Tu imaginava que ia ser desse nível que está agora? Não. Até onde você se preparou? Quando eu decidi ser candidata, enfim, eu conversei muito com a minha família que ainda é um pouco contra. Porque, enfim, minha família só se lasca nesse processo, né? Vai chegar neles em algum momento. Tem um primo seu que roubou um grampeador e está preocupado agora. Vai chegar neles. Minha mãe tem 26 irmãos, então são muitos primos nessa história. mas o que eu pensava? Cara, eu nunca cometi nenhum crime. Eu não tenho nenhum esqueleto no armário, eu não tenho nenhum B.O. Eu tenho posições que a esquerda e a direita criticam e eu estou pronta para defendê-las. Sei lá, vão falar que meu namorado mora em Recife e eu moro aqui. Tipo, você fica pensando onde é que vão atacar? O fato de eu ser mulher? O fato de eu ser jovem? Então você se prepara para as pessoas te questionarem ou virem com mentiras porque não tem um vídeo para descobrirem. Eu vou até contar um episódio que a gente viveu. E aí chega a eleição e falam da morte do meu pai. Você nem imaginava. Não. Entendi. Porque aí é muito pesado. Fala de mim. Eu sou cascuda, eu dou conta. Agora minha mãe se é questionada sobre isso no trabalho. Sabe? Meu irmão, meus primos. Então acho que também a ferocidade com a qual eu fui para cima do Pablo Marçal é porque ele mexeu com a minha família. E não é do meu perfil ficar chorando, me lamentando, me vitimizando. eu vou para cima para a pessoa ter clareza que não é para mexer comigo como ele tem hoje em dia. Ele evita falar de mim. Ele desvia o olhar. Porque ainda mais com esse tamanho. Se eu não colocar os limites e teve até... Enfim, campanha é uma coisa muito suja, né? E aí a gente descobriu que tinham contratado alguém para me seguir. E aí a pessoa começou a mandar recado. Seguir pessoa física? É. Aí, enfim, aí eu virei para o meu time e falei, olha, é o seguinte, eu nunca traí meu namorado, eu nunca fiz nada de errado, ilegal. Sepá, a pessoa deve ter uma foto de eu andando pelada pelo apartamento. Mas isso dá uma tranquilidade também, sabe? Porque as pessoas, elas apostam que... Desculpa te interromper, eu preciso voltar nisso. Alguém contratou para te seguir. A gente recebeu... É que é tudo, tipo, e-mails, não sei o quê, dizendo que tinham contratado alguém para me seguir. E aí a minha equipe, eles tentam me blindar muito das ameaças, porque senão você fica... Louca. É. Então eu prefiro não saber. E aí vieram falar, ó, Tabata, então a gente está recebendo aqui uma denúncia de que você está sendo seguida. E a primeira reação foi, o que essa pessoa pode ter filmado minha? Tá. Eu andando pelada pelo apartamento? Eu tomando banho? Então acho que tem uma coisa também de, não é só que eu sou um pouquinho desbocada ou que eu reajo, mas é uma tranquilidade de quem eu sou. Sempre vão poder mentir. Mentiram sobre a morte do meu pai. Sim. Mas aí também, sabe, toda semana sai matéria dizendo que eu estou grávida, que eu traí meu namorado, que não sei o quê. As pessoas jogam sujo com as mulheres. Aí eu vou ficar aqui chorando? Vou para cima também e dar uns recados, sabe? Perfeito. Perfeito. Obrigada. Vamos lá. Eu queria, depois disso tudo, estava pensando em fazer uma pergunta um pouco mais leve aqui. O que você acha? Acho que é essa a número 11 aqui. Ficou meio pesado, né? É. Não, vamos aqui para o melhor amigo da... Tabata, quem quer ser o melhor amigo? Eu vou falar um homem e uma mulher. Minha melhor amiga é a Lígia, ela acabou de ser mãe, ela é de Ribeirão Preto, é maravilhosa, entende tudo de educação, etc. E meu melhor amigo é o Renan Ferreirinha, um palhaço, secretário de educação do Rio, municipal, tipo, o Rio está crescendo para caramba em alfabetização, nos índices, e ele estudou comigo em Harvard. E eu, o Renan e a Lígia fundamos o Mapa Educação lá atrás. Então, acho que hoje são meus melhores amigos. Legal, legal. Você falou sobre o cara está te seguindo, eu fiquei, cara, não sei, uma pessoa ficar te seguindo e tal. Você sabe que a prefeitura, diferente de você estar ali como deputada federal, você está falando do PCC, direto você está falando que o fulano é do PCC, que o Pablo tem envolvimento, que o outro tem envolvimento. PCC já é uma parada que, assim, hum, assusta, te dá medo. De você falar de pessoas que podem te causar algum problema no futuro? Eu estou tentando. A resposta que eu daria seria não, mas eu acho que tem uma provocação que as pessoas mais próximas, meu namorado, meus amigos, meu time me fazem, que é cuidado com o tanto de destemida que você é. Então, o lugar que eu fico é, não dá para querer ser prefeito de São Paulo e fingir que essas máfias não existem. E fingir que o crime organizado está tentando entrar nas prefeituras aqui na região metropolitana. Então, se eu não estiver disposta a colocar o dedo nessa ferida, eu acho que eu não aguento o tranco de ser prefeita. Aí eu vou para o seu passado, o que você tinha medo quando você era criança? Nossa, a primeira coisa que me deu na cabeça é lesma. Tem um horror. não, é fobia mesmo. Sabe o que? Engraçado. Ó, que eu tinha me prometido como a política é muito safada que eu não queria dizer isso em público. Mas enfim, eu tinha muita fobia de lesma igual a minha mãe e tinha muito que a gente, nossa casa era no escadão, tinha muito antes. O que mais? é lesma é... É lesma, lesma. É uma fobia. Porque é muito lenta e você é muito acelerada, talvez seja isso. Não, vamos mudar de assunto, realmente não gosto. A gente tem uma lesma aqui e você vai experimentar. Não, não gosto não. Deixando claro que todas as perguntas que a gente está fazendo são as mesmas perguntas para todos os candidatos. eu tinha medo de espírito, até hoje eu tenho. É de espírito? É. Espírito de lesma, então você morre. Eu assisti um filme de terror em toda a minha vida. eu tenho pavor de espírito, de alma, de coisa de terror. Você acredita que você tem uma religião? Total. Você acredita que... Eu sou católica, praticante e acredito demais que tem espírito. Muito. Ok. Tipo, não gosto de ver e quando era pequena eu tinha medo, tipo, de escura, essas coisas, mas na época eu tinha medo dos espíritos. Então, odeio filme de terror que é coisa psicológica, de espírito, não sei o que. Entendi. Aí eu só não assisto. E olhando para esse lado, já também assim, muito relacionado à pergunta que o Maurício fez também, o que faria você desistir de ser prefeita, de continuar com essa candidatura, enfim? Eu vou voltar um pouco para uma questão mais pessoal, quando a gente falava da ansiedade. Não é uma coisa tão exata, mas nesses seis anos como deputada, eu acho que vale para a prefeitura, eu sempre fiz um trato comigo que enquanto eu desse conta, eu estaria aqui. Enquanto isso não comprometesse minha saúde física e mental. É muito difícil fazer o que eu faço. Política é muito difícil no Brasil, sendo mulher, jovem, vindo de onde eu venho, ainda é mais difícil. E teve muitos momentos que deu vontade de desistir. Seja quando eu estava sendo cancelada pelo país inteiro e artistas me xingando e não sei o que. seja quando tinha uma fake news muito grande circulando, como já teve. Qual que foi essa fake news? Teve de tudo. Que é isso que eu falei, que eu trai. Teve um dia que o João me ligou, é que o João é bem paz e amor para isso, e falou, olha, me manda uma foto nossa. Foi ano passado. Para quê? Me manda uma foto nossa. Você não me manda, eu mando uma foto e me falo o que está acontecendo. E ele falou, então, é porque saiu uma notícia que tem um vídeo seu me traindo em Brasília e todos os blogs de Recife deram uma notícia de que eu me separei de você. Aí eu queria só publicar uma foto nossa para mostrar que meu namorado é maravilhoso, né? Porque é muito homem e não aguenta essa pressão. E aí eu fiquei puta, né? Porque olha a irresponsabilidade. Falaram que tinha um vídeo, mas o João me conhece tanto que ele nem ia me falar da notícia. E a porra dos blogs e tudo dando que ele estava solteiro, prefeito solteiro, não sei o que. É isso, sabe? Eu fiquei possessa no dia. Possessa. E aí a notícia era tão filha da puta, perdão, mas que ela falava, não, porque a Tabata tem cara de certinha e ela não sei o que e sai com todo mundo. E eu ficava pensando, gente, eu realmente sou meio chata na vida pessoal. Mas e se eu gostasse de ir para a balada? E se eu gostasse de beber com os meus amigos? Como que alguns rótulos colam em mulheres, sabe? E aí primeiro, agradecer a Deus porque eu já tive tipo um namorado que não gostava que eu estivesse tendo sucesso, que não gostava de eu aparecer tanto. E ter um namorado que me conhece tanto que ele sabia que eu ia ficar puta, que eu ia começar a gritar no telefone e ele só... E depois postou uma foto que eu estava horrível depois da gente correr. Só porque eu não mandei a foto. Então é isso, sabe? Sim. Enfim, não vou me alongar. Mas todas as vezes que acontece alguma merda assim eu penso, eu ainda aguento? Porque eu sou muito realizada. E eu sou a pessoa tipo, aprovou a reforma tributária. Eu chorei de emoção. Aprovou o pé de meia porque eu estava lá no grupo de trabalho. Eu fui a única mulher, inclusive. Aprovou o pé de meia. Eu encontro um jovem que está recebendo o pé de meia hoje. Eu encontrei recentemente o Moisés em Arthur Alvim que vai fazer faculdade, que vai sonhar. Eu começo a chorar. Eu estava agora com mães atípicas na Zona Norte, aqui na Brasilândia. E elas contando a história. Tipo, uma mulher chegou para mim e falou, Tabata, eu tenho um filho com paralisia cerebral, tenho mais duas meninas, sofri abuso, enfim, psicológico do meu marido e estou sendo ameaçada pelo crime organizado. Eu super abri aqui, mas você olha umas coisas assim que você fala também. Tá, enquanto eu der conta, eu preciso estar aqui. Eu não tenho como desistir. Se essa mulher que tem um filho com deficiência, sofre abuso do marido, está sendo ameaçada com foto exposta no Facebook, não desistiu, então é um pouco o trato que eu tenho. Enquanto a cabeça e o coração tiverem bons, eu continuo. Perfeito. Eu ia te perguntar, conte uma situação que você errou e não deu para corrigir. Tem um voto. Que ódio que eu tenho desse voto. Foi uma votação super complexa para que permitia que a casa própria fosse penhorada. Eu lembro disso. E eu fui super contra essa porra desse projeto. Votei contra, me posicionei contra e aí, é uma coisa bem específica de Brasília, mas primeiro você vota o corpo do texto, depois você vota vários pedacinhos do texto. E aí, como os partidos querem ter protagonismo, tem muitas vezes que o mesmo pedacinho é destacado por vários partidos. Sim. E aí, o mesmo pedacinho foi destacado por três partidos. É muito... E dois partidos tinham destacado do tipo, se votar sim é para deletar o texto e o outro destaque era se votar sim é para manter o texto. Porque são formas de destaque diferentes que você faz. Teve as três votações. Eu votei corretamente em duas e teve outra que eu votei errado porque eu confundi o exclui com o mantém. Na hora, eu vi o erro e eu mandei a justificativa do voto. Que tipo, fica lá que você votou errado e entra o... Você não consegue mudar o placar, mas entra o que você queria fazer. E aí, alguns coleguinhas do PSOL sabendo o estudo que tinha acontecido fizeram um inferno dizendo que eu tinha votado para apenhorar os imóveis das pessoas. E eu fiquei com muito ódio. Porque foi um erro muito estúpido. Assim, se você... Mas quem é que quer saber? Agora eu estou preocupado que vários votos, na verdade, as pessoas estão votando errado e eu não estou sabendo. Daqui a pouco vai aumentar o salário mínimo que o cara apertou não. Que vários colegas que me usaram essa... Eu sofro mais ataque à esquerda do que à direita, né? Vários colegas já tinham errado em votações muito importantes. Mas não fizeram tanto alarde. Não fizeram. Será que é porque você tem aquela coisa do tipo assim... Porque você estava no PDT no passado recente. não fizeram isso aí. Não, faz muito tempo já. É, mas na época das eleições de presidente ali, né? Acho que foi em 2018. Eu me elegi pelo PDT pós-reforma da Previdência. Fiquei dois anos sem partido e desde então no PSB. E as pessoas talvez tenham uma visão ela é centro-esquerda mas centro-esquerda não é esquerda. Na verdade é centro-esquerda e também não é direita. Fica aquela coisa meio que quem que é a Taba? A Tabatela é de direita? Porque a gente está vivendo um mundo polarizado. E a Tabatela é de esquerda ou de direita? Precisa dessa pergunta? Não sei. Eu acho que é uma disputa por espaço. Quando a gente pega o Brasil como um todo a gente está num Brasil polarizado. Se você não é Lula nem Bolsonaro as pessoas já entram em tchute. Sim. Tipo, elas não conseguem entender que existe gente independente que vai ter uma visão econômica como eu tenho de um governo eficiente da gente desburocratizar da gente cuidar bem do dinheiro e a mesma visão forte no social na educação pública. Parece que assim você junta essas duas coisas o cérebro das pessoas explodem. Sim. Então esse negócio de rótulo só me lasca assim porque eu sou tão firme e eu tenho tanta clareza do que eu defendo mas as pessoas querem o tal do rótulo. Tem isso. Mas por que que muitas vezes eu apanho mais da esquerda do que da direita? Eu acho que é por disputa de espaço. Porque tem uma parcela da esquerda que ela quer que você siga a cartilha e você diga amém. E na hora que você fala discordo desse posicionamento sobre Venezuela, Nicarágua, Ramaz, etc e tal. Você é extrema direita nesse momento. Exato. Você vira fascista pra essas pessoas. Ou na hora que você fala discordo dessa sua fala. Mas isso acontece também na direita, tá? O cara quer dar direita e fala assim eu acho que eu sou a favor do casamento gay então eu vou ser comunista. Exato. Então eu acho que é um pouco de vem, você só pode se você for dizer amém. Sim, do extremo. Se for pra você questionar ter um posicionamento independente que eu acho mais razoável é cacete pra você não considerar mais essa independência. Sim. Mas eu tô há seis anos então vamos pra cima. Eu tenho uma pergunta daquelas que a galera faz o menor sentido mas eu gosto muito dessa pergunta. Se o mundo acabasse amanhã o que você faria hoje? Essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é ruim. Não, essa pergunta é maravilhosa. Diz muito. Acabasse amanhã. As pessoas gostam dessa pergunta. Hã? As pessoas gostam. As pessoas comentam isso aí. Eu gosto muito dessa pergunta. Gente, pra quem é astrofísica você olha esse tipo de pergunta essa pergunta é maravilhosa. Mas aleatória. Ela diz muito sobre você. A gente vai ver se você tá mentindo ou não. Meteoro tá vindo, Tabata. O meteoro vai bater na Terra. Vai bater. Vai acabar. Eu ia estudar o que a gente faz pra parar a porra do meteoro. Não, não, não tem mais pode ser maior do que o meteoro. Desculpa, vai acabar a Terra. Aí a gente só desiste? Isso. Senta e chora? É verdade. Zero o meu perfil. Alguém tem que ir atrás. Eu ia falar, Tabata, resolve aí. A gente aceita só. Tipo, talvez menos romântico, mas sei lá, ia tentar fazer alguma coisa. Não sei se ia conseguir. Mas constrói um abrigo, alerta todo mundo. Vai ficar sentando chorando por 24 horas? Eu ia chorar. Eu ia aproveitar. Piscininha, churrasco. Vai fazer outras coisas. Filho não ia fazer, mas ia estar lá. Filho não adianta, porque vai morrer. Vai morrer mesmo. Mas é uma pergunta... Eu gostaria da resposta. Uma resposta boa. Não, foi uma resposta ruim, mas é porque... Não, mas foi... Foi a resposta nerd. Foi. Foi. Foi sincera, pelo menos. Você ia estudar pra caramba. Foi chata. Mas eu tô aqui curtindo. Vem, Tabata. Mas se você mora na cidade que vai ter o meteoro, você prefere quem? Na prefeitura? O nerd que vai tentar resolver? Se eu vejo o prefeito pegando foguetinho, eu ia ficar tenso. Pois é. Valeu, tudo pra Marte. Não seria mesmo. Então beleza. Então tá. Então não vou por causa de Marte. Respondido. Vamos lá. Olha só, Tabata. Acho que você já falou um pouco, mas acho que é importante ressaltar esse ponto aqui. Na convivência, né? Com outras pessoas, com colegas, enfim. O que mais te incomoda? Aquela característica, assim, que te tira do sério. Eu ia falar puxação de saco, mas eu trabalho em Brasília. Ai, eu sou pouco paciente. É isso. Vamos lá. Você puxa saco? Mas você puxa um pouco. Tá, Tabata. Você não manda parabéns, linda, suas rosas. Não, eu sou uma pessoa educada. Sim. Mas você é chatinha também. Não gostei da rosa. Tem uma coisa meio... Não. Não, gente. Isso é política, né? É briga grande. Sim. Não é nem... Você foi no meu show e você falou que você gostou. Achei que foi mentira. Você foi no meu show e você falou que você gostou. Mas eu gostei. Tanto é que eu tô aqui e queria vir no seu programa. Ah, é verdade. Ela gostou do meu show. Quando eu não gosto, a pessoa tem total clareza que eu não gostei. Você não tem a dúvida disso. Você falou, adorei. Eu falei, será mesmo? Você fez uma carinha de... Não, eu sou bem sinceronazinha. Mas nem lembro mais qual era a pergunta. Não, o que... O que te incomoda? Você falou, puxa essa coisa. Ah, eu acho que essas falsidadezinha e gente encostada. Tipo... Nossa, já briguei com muita gente por isso. Gente que só quer botar o nome na cartolina? Sei. Cara, eu sabia que você... Puta, mas ela tem um perfil. Eu falei isso pra você, não falei? Ela odeia nós, Maurício. Eu odeia a gente. Porque nós que não faz o trabalho só bota o nome. Nossa, mas ela tem o perfil. Mas sabe o que eu gostei? A chata que... Gente, amanhã tem... Você tem perfil que levanta a porra da mão faltando cinco minutos pro recreio. Sabe a chata? Tenho uma dúvida, galera. Porra, recreio, Tabata. Não, é isso, Cripa. Gente... Paciente, Tabata. Vocês estão com uma visão rasa. Você tem que entrevistar meus amigos do ensino médio. Sabe quem eu era? Então traz aqui o... Eu era amiga dos nerds amados. E eu era amiga do pessoal da última... Meu colégio, infelizmente, separava por nota. Da galera rebelde, da galera roqueira, de não sei. Sim. E quando eu levantava a mão, o pessoal gostava. Sabe por quê? Porque eu nunca tive medo de fazer pergunta idiota. O pessoal ficava assim, pergunta, Tabata, pergunta, Tabata. O machismo é isso. Sabe aquele aluno que faz uma pergunta que está todo mundo querendo saber? Nunca tive medo de... Não existe pergunta idiota. Oi? Não existe pergunta idiota. Não. Se você tem uma dúvida... Os alunos... Pode perguntar para quem vocês quiserem. Todo mundo. Pergunta, Tabata. Pergunta, Tabata. Então, vocês estão com a visão equivocada dos nerds. Só queria dizer isso. E lá no congresso tem um pergunta, Tabata, pergunta... O Collor fala, pergunta lá, me ajuda. Tem uma coisa assim que te usa de boi de piranha? Não. Vai lá, a Tabata está indo. Acho que as pessoas têm um pouco de medo de mim. É? É. Tá. Eu sou bem caceteirazinha, né? Tá. Tem, mas só um negócio do nome da cartolina. Coisas que aprender, eu preciso aprender mais. Sim, eu sempre fiquei muito puta com gente que não faz porra nenhuma e aparece para levar o crédito. Putz. Mas isso em Brasília é fundamental para você aprovar os projetos. Então, jamais darei nome aos dois. Vou botar o nome dele para ganhar o negócio ali. Mas essa foi uma coisa que eu tive que mudar muito. Tipo, o que eu mais faço hoje é, fulaninho, coloca seu nome na cartolina. Você pega muitos projetos meus, tem projetos que eu consegui ter um autor de cada partido, de todos os partidos do Brasil. Um autor. Alguns, é. Mas sabe por quê? Porque eu preciso do apoio da esquerda e da direita para aprovar. E como eu não entro na safadeza, o que eu tenho para oferecer para a pessoa é, vamos aparecer no vídeo junto, vamos aparecer na TV junto. Mas dá a dorzinha no coração, não dá? Você fala assim, porra, deputado, você não fez porra nenhuma, mas legal. Eu estava até falando, tem muita gente que fala, eu sou de escorpião, que quem é de escorpião é vingativo. E essa é uma coisa que eu nunca, tipo, eu esqueço muito fácil as coisas. Aí tem toda uma explicação de que eu estava com a leitura errada de escorpião, não sei o quê. Enfim. Mas o ponto é, se eu entendi que isso é estratégico, eu também não fico sofrendo, não. Então, eu acho que hoje eu sou boa de botar vários nomes na cartolina e não sofrer com isso. Tá. Mas no começo eu sofria. O que você define como prioridade na sua vida? Pessoal ou profissional? Como pessoal? Fica mais fácil. Pessoal, ter cinco filhos. É meu sonho de vida. É sua prioridade, ter cinco filhos. E já começou? Claramente não, né, Maurício? Eu quero ser prefeita por oito anos. Então, você ter oito anos, você vai fazer filho com trinta e oito? É. E Deus vai mandar gêmeos e eu posso adotar também. É, eu queria falar, tem outras alternativas. Ah, outras alternativas. É, se você for prefeita... Eu tenho um propósito de ser prefeita por oito anos e um sonho pessoal de ter cinco filhos. Sim. E eu tenho trinta anos de idade. Então, talvez ser prefeita e depois começar a ter os meninos. Ah, entendi. mais próxima dos quarenta, mas eu quero muito ser mãe. É meu maior sonho. Tá bom. Então, primeiro ano, pode ser que você esteja no metrô lá. É, e o pai do meu namorado era gêmeo. Então, tem chance de eu ter gêmeos. Você vai ser dois de maneira. Mas você pensou no Tinder, assim, eu quero alguém que seja um pai gêmeo para facilitar a vida. Pelo amor de Deus. Se eu tivesse feito isso, eu não teria achado lá em Recife. Não teria achado aqui em São Paulo. É verdade, que é o raio. É, mas enfim. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Pergunta corte, hein? Tem uma boa. Vamos lá. Quem você não gostaria de jeito nenhum que fosse o prefeito de São Paulo? Os candidatos que a gente tem hoje. Marçal, né? Tá, então cite duas qualidades dele. Putz, lascou, hein? Essa é a pegadinha. Todo mundo tem qualidades. Ele mente tão bem que tem gente que acredita. É, é ludibriador. Tá, mas você não acha que tem duas qualidades? Eu vejo qualidades nos meus inimigos. Não, mas eu acho que essa é uma das qualidades dele. Ele diz a coisa mais maluca do mundo e mais mentirosa do mundo, mas com tanta convicção que as pessoas acreditam nele. E você pode usar essa qualidade pro bem ou pro mal, que é uma qualidade de você influenciar muita gente com o seu discurso. Eu acho que ele usa pro mal, mas é uma baita qualidade você ser bem encantador de serpente e conseguir convencer as pessoas. E outra qualidade que você vê nele? Eu falei duas porque eu sei que a primeira ia ser meio assim. Você fala, ele é cheiroso. Você pode falar. Não, é horrível. Cabelo. Eu gostei do cabelo dele. Boné. Eu realmente detesto ele. Boné, não. O boné dele não tá legal? Ele é a pessoa que você menos gosta hoje? Na vida? É que não é tanto uma coisa pessoal. Tipo, eu quero que ele se foda. Ok. Mas eu acho esse cara muito perigoso. Cara preso, condenado, entregou os comparsa, acusado de homicídio, lavagem de dinheiro. Tudo que ele faz, tipo, tem merda, sabe? Leva o pessoal pra expedição, as pessoas ficam em risco. Bota um funcionário pra correr, o funcionário morre. Eu acho esse cara perigoso. Mas tem uma coisa, bastidores do tipo, ô Tabata, obrigado por ontem. Nada? Comigo não. Nunca teve? Nunca teve um WhatsApp do tipo, Tabata, adora o seu trabalho. Ele me manda mensagem de WhatsApp, que pra mim só mostra que ele é bizarro. Tipo, parabéns pela sua entrevista no G1. Meu irmão, sem tempo, sabe? Vai se lascar, você não é meu amigo não. Depois de toda a briga de vocês? Depois de ter falado do meu pai e tentado desonrar a minha história, depois de colocar os robôs dele tudo pra me atacar, depois de tudo que eu já expus dele, mas esse joguinho dele eu não jogo não. Eu acho que ele consegue entrar na cabeça dos meus adversários, mas ele não entra na minha. Você nunca respondeu? Não. Manda um emoji, agora, vai. Não. Pega o celular. Manda um emoji. Ia ser ótimo, né? Imagina eu mandar uma figurinha do Power Rangers, figurinha, muda tudo. Não, caramba. Tá bom. Eu acho ele bem desprezívelzinho. Tá. Otába, tá. Qual foi a última vez que você mudou de opinião sobre um assunto importante? Opinião sobre assunto importante? Meu Deus. Porque você é uma pessoa jovem, de 30 anos, você já deve ter tido uma opinião muito clara sobre um assunto. E você falou, não, mudei de opinião, pelo amor de Deus. Tá louca? Não, tem. Às vezes não vem na cabeça, né? Por exemplo, você sempre quis casar, sempre quis ter filhos. Sempre. Eu sou bem romântica. Ai, gente, opinião sobre uma coisa muito importante? Pode ser menos importante, porque ficou uma pressão agora. É, essa foi bem... Ficou, eu tô pensando assim, uma filosofia de vida. Mas tem algo assim, que eu vou te ajudar. É, tá. Tipo, você teve alguma... De alguma maneira, você falou que quando você foi pra Harvard, você foi com uma cabeça mundana, chegou lá em Harvard, você mudou sua cabeça e de repente você olhou e falou, putz, eu acho que mudou um pouco minha... É, eu tinha pensado na história de Harvard, mas é porque faz muito tempo, né? Não foi a coisa mais recente. Mas, por exemplo, enquanto você tá lá no congresso, já teve uma coisa assim... Vou dar um exemplo. Eu nunca vou dar chupeta pro meu filho. É muito legal falar isso. Eu pago de... Porra, Maurício é foda. Meu filho nasceu, parecia dramim. Toma, enfia, entendeu? Porque você começa a ver a criança gritando, você é boa. Perfeito. Fala, galera, dentista, fui cancelado. É que eu tô me lembrando de umas coisas tão idiotas, vai ficar chato. Mas, tipo, eu tinha uma visão muito negativa da política, né? Tipo, praguinha, jingle. Eu adoro jingle político hoje em dia. Ah, isso é uma puta resposta. É imbecil. Você virou a tia do jingle? Eu amo jingle. Eu vejo o jingle do povo. Tem vários jingles que o povo faz e me manda. Qual que é o melhor jingle das eleições até agora? Eu acho que é o meu. Não, tirando o seu. Não, vou me... Eu quero... Do adversário. Se eu falasse o deputado Claudio, porra, vamos ver. E se puder cantar, ia ser incrível. É, vai bombar no Spotify. Tabata canta jingle do Marçal. Pô, ia bombar muito. Não, o Marçal é bom, vai. Nem sei qual é, só queria te provocar. É, eu não tenho jingle. Não tem jingle? Não tem? Eu só vi do Datena e do Boulos. Do Datena tem jingle? Tem. Como é que é o do Datena? Ah, gente, eu não sei cantar, mas eu posso colocar aqui. O do Datena é engraçado. Tu quer que eu pesquise o Datena? Não sei. Tipo, eu ouvi o do Boulos, eu achei meio chato, eu achei ele meio chato. O Datena eu falei, é tipo, prefeitão, é alguma coisa assim. Aí eu achei engraçado. Bandas e bagens, bandas e bagens. O que é que faz? Peraí, Datena, jingle. Porra, vamos ouvir o jingle de Datena. É, eu acho que é esse aqui. Eu acho engraçado que fala prefeitão. É engraçado. Pede pra lá, pede. Perto do microfone. Pede aqui, ó. Datena, prefeito. Peraí, cadê o prefeitão? Peraí, vai falar. Ele mudou, emagreceu. Prefeitão. Entendi. Eu acho que parece que é sertanejo, né? É um eufemismo para a boa. Prefeitão. Legal. Não, eu acho que ficou engraçado. Ficou bom, ficou bom. Mas vai ser muito bom esse corte do Datena mostrando você ouvindo o jingle dele. Para pra pensar nisso, você acabou de apoiar o Datena. Eu vou sair desse podcast um pouco antes. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, obviamente, né? Ah, viva ou morta? É, da sua, assim, ídolo, assim. O que você queria jantar? Se pudesse jantar com uma pessoa, na sua vida. Pode ser o John Lennon, pode ser o Datena, enfim. Tem uma resposta, mas que ela vai ficar bem clichêzinha, eu vou falar, ah, Jesus. Legal. Eu adoraria ouvir a opinião dele sobre tempos atuais e, tipo, a gente está aí... Você só ia comer pão, né? Vamos lembrar disso também, né? Pão e vinho e peixe. Mas, tipo, a gente entendeu tudo errado, tipo, o que você queria dizer nessa parte? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porque, tipo, a Bíblia, eu não gosto das coisas de ficar usando a Bíblia politicamente, mas tem umas coisas, tipo, que o povo usa que eu falo, meu, não foi isso que eu entendi desse trecho? Eu não acho, não acho que era isso que Jesus queria dizer. Não podia ter dado tanta figura de linguagem, né? Não podia ter sido mais direto, né? Mais objetivo. É, porque a figueira, o que é figueira? É o quê? Então, tipo, a primeira, tanto que se fosse de pessoa de hoje, eu ia responder ao Papa Francisco, eu tenho muito sonho de conhecê-lo. Porque eu gosto, tipo, geralmente você pega quem foi Papa, lá atrás, eram pessoas que vinham, tipo, mais da aristocracia. Sim. E o Papa Francisco, não, tipo, ele conhece a rua. Não, ele veio da Argentina, que não tem nada a ver com a aristocracia nesse momento. É, é argentino. Então, é uma pessoa que eu espero conhecer. Tá. Mas é isso. Ó, a gente chegou na segunda parte, agora é mais rápido, é a parte da dinâmica, obviamente. Não, fica tranquilo, não vai bambolê, né? Eu tô pensando nos cortes que eu já gerei aqui. Não, não, fica tranquila. Tá bom. Fica tranquila. A gente tem umas perguntas aqui que nós, né, a nossa equipe composta por eu e ela. Não, brincadeira. Tem uma galera aqui que escreveu aqui dinâmica pra você ter uma resposta. Lembrando, não existe resposta certa ou errada. Existe uma opinião sua baseada na pergunta. Tá bom. Começa? Liberdade, tá bom. Tá bom. Vamos lá, na sua resposta. Você prefere trabalhar uma hora extra, mas ter uma hora de intervalo? Ou trabalhar sem intervalo e sair mais cedo? Nem lembro mais de quando eu trabalhava. Pensa hoje. É, é que eu tava pensando assim, tipo, eu prefiro trabalhar 17 horas ou 18 horas. Mas vamos lá, uma hora extra e ter intervalo ou direto e sair mais cedo e escolher o que eu faço com esse horário. Tá bom. Ah, legal. Você tá fazendo isso? Você almoça meio uma coxinha... Eu vi, vi. Não, eu vou falar. É verdade. Ela no bastidor me enfiou os doces aqui que eu vou falar pra você. Eu comi um doce. Não, seis doces. Vou falar. Sim, eu tô na rua desde seis da manhã. Não, brincadeira. Tô brincando. Imagina, você fica brava comendo, vai no Twitter. Lamentável a costura. Só porque eu comi um docinho. Nossa, esse cara é um babaca. Eu não paro pra comer, não. Eu vou diretão comendo no carro, comendo no carro pra fazer tudo. Tá, pra ser o mais eficiente. É, aí você vai lascando um pouco a saúde. Ó, vamos lá. Digamos que você esteja armada. E quando eu digo arma, não é uma arma de fogo. Pode ser uma canivete. Sei lá. Ok. Você é assaltada. Você reage ou você entrega tudo? O certo seria dizer que eu entrego tudo. Mas meu histórico mostra que eu reajo. E é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar. Tipo, já sair correndo, já bater de frente. Você já bateu de frente com o assaltante? Tipo, periferia, né? Tipo, a pessoa vem pra cima, eu já saí correndo, não entreguei, mas também já comecei a discutir com a pessoa. Mostraram o vidro do meu carro, eu joguei o celular embaixo, não levaram. Aí, sei lá, tipo, não é uma resposta que eu acho que é boa pras pessoas. Acho que o certo é a gente entregar tudo. Mas é um pouco de quem eu sou e a gente tem que ir se controlando, eu acho. Legal. Interessante. Bom, vamos lá. Você tem uma família com fome, mas não tem nenhum dinheiro. Você roubaria pra alimentar a sua família? A resposta politicamente correta seria que não, mas se fossem meus filhos alguém que eu amo, eu acho que eu roubaria sim. Se fosse pra alimentar alguém que é homem que tá passando fome, sim. Tá. Furar a fila pra conseguir chegar no horário de trabalho ou esperar a fila inteira, mas chegar atrasado e correr o risco de sofrer uma retaliação? Esperar a fila inteira. Eu sei, mas essa é que eu fiz são as mesmas perguntas pra todo mundo, essa é que eu fiz. Ah, já sei a retora. Vocês têm uma visão tão equivocada de quem é nerd? Não. Tem. Não, não. Tem. Tem. Não, não. Uma coisa é nerd. Tem. Eu tô me sentindo hostilizada por ser... Eu encerrou. Fala, galera. Esse foi o último episódio do AX. Que horror. Que horror. Eu preciso do meu trabalho, Tataba. Renata, por favor, tenho mais esperança em você. Diga. Vai, próxima pergunta. Tataba, você prefere ser um grande chefe, uma grande chefe no caso, ou ser um ser humano terrível, e desculpa, ser uma grande chefe e ser um ser humano terrível, né? Ou ser uma chefe ruim e um grande ser humano. Aquela que acolhe, dá carinho, mas não é assim muito boa na entrega. E não pode ser os dois, não? Tá difícil aqui nessa pergunta, tem que escolher um ou outro. Mas ser um chefe terrível porque você foca muito no resultado ou porque ser desumano com as pessoas? Porque se for pra ser desumana, eu prefiro ser humana. Então é isso. Essa resposta tá boa. É. Mas se é pra ser linha dura, eu também sei ser linha dura. Você consegue chegar e falar, pessoal, amanhã, oito da manhã, todo mundo. E a galera, ah, estava até chata, queria dormir. Você tem essa coisa assim, meio, gente, não é pra dormir, braço curto, caramba. Meta. Eu sou uma pessoa bem focada, mas eu tenho um time que é muito idealista. Então eu sinto que a galera tá sempre sintonizada, sabe? Tá. Salvar sua mãe da morte. Ai, gente, de perguntas horríveis. Ou várias pessoas desconhecidas. Muito boa essa pergunta. É muito boa. É Batman, né? É o Batman, é. É o Batman. Salvar alguém da sua família. Você era sua mãe? É, na minha mãe não. Parabéns, sua mãe. A gente já deu problema com mãe também. É, minha mãe já vai ficar bem brava com a história da espada de São Jorge. Mas assim, salvar uma pessoa da... A pergunta é sobre... E quem? Assim, tá acontecendo um problema e aí você tem que escolher um lado pra você salvar. Tem a sua família e tem pessoas desconhecidas. Eu vou dar uma resposta. Não sei se o mundo vai entender, mas o que que vem na minha cabeça? Se eu tô num contexto pessoal, tipo, é um filho meu, eu acho que é muito fácil dizer que você salva todo mundo, mas eu não sei se você controla o instinto na hora. Tipo, quanta mãe que sem saber nadar pula no rio. Então eu vou... Igual a questão da fome. Se alguém que você ama muito, eu acho que nessas horas o instinto fala mais forte. Agora, se eu tô numa posição que eu tenho que tomar uma escolha como prefeita, como líder, eu acho que essa posição me ajudaria a ter uma posição mais racional. Legal, boa resposta. Tipo, a minha responsabilidade, sabe? Boa resposta. Então eu acho que dividiria no contexto. Agora as perguntas boas, vai. Diga. Que ninguém mais morra nas perguntas. Não, vamos pular. Mentir pra proteger alguém ou dizer a verdade e magoar? Geralmente eu digo a verdade e magoo. Honesta. Você tá gostando desse podcast? Não, porque vocês estão com uma nota vinhada. Olha isso. Não vou colocar seu nome na cartolina. Eu tenho que mostrar um lado mais humano da pessoa nerd. Eu tô gostando do podcast. Eu não sei se eu tô gostando da imagem que tá ficando. Mas eu achei que ela super surpreendeu em várias respostas. Isso tá indo bem. Ok, ok. Diga. Vamos lá. Mudar seus princípios pessoais pra salvar vidas ou manter seus princípios e arriscar essas vidas. Ai, gente. É. Não tem pergunta fácil. Não fala de denúncia. Chato. É, esse cara é muito importante. É que... Tipo, depende dos princípios. Pra mim, a vida é a coisa mais inviolável e mais sagrada do mundo. Então, tipo, tem algum princípio como esse que tá sendo violado. Mas, tipo, se a gente pensa em ser humano e a vida dele, me parece que essa é a coisa mais preciosa que você não volta atrás e que outras coisas você consegue desfazer. Então, acho que eu vou pela vida. Legal. Legal. Tabata, o que você considera a sua maior realização até agora, tanto na vida pessoal quanto na política? Na política, pé de meia, são quase 3 milhões de jovens e uma coisa muito concreta, assim, de jovem que, por conta dessa poupança, vai estudar, tá sonhando. É muito do porquê eu tô aqui. Vida pessoal, eu acho que é não ter deixado que a educação fizesse coisas boas só na minha vida. Tipo, minha mãe voltou a estudar e terminou o ensino médio, hoje é recepcionista. E ela não gostava de estudar, então, teve, tipo, uma coisa muito minha. Não gostava. Minha mãe trabalha pra caramba, limpava a casa, cuidava da gente, ia pra escola à noite. É muito pesado mesmo. Mas eu tenho muito orgulho dela. Meu irmão, tipo, ele saiu da escola pública sem nada, tipo, sem uma aula de química, sem passar em nenhum vestibular e ele fez cursinho, ele fez inglês, ele passou na Unicamp, ele é programador. Então, acho que do aspecto pessoal é saber que a educação, tipo, ela não ficou restrita a mim, sabe? Mas, tipo, minha família, primos e pessoas que estavam próximas. Eu acho que se essa é a resposta, se você pudesse voltar no tempo, existe algo em sua trajetória que você faria diferente? Tem uma coisa, mas é bem pessoal e ela é... Eu não sei se funcionaria ou não, mas a coisa mais difícil que eu enfrentei foi perder meu pai. E... Enfim, nem sei se cabe aqui. Claro. Mas tem muita decisão, assim, das últimas semanas... Porque eu era a pessoa que levava meu pai pra se internar nas comunidades terapêuticas, que tirava ele desses lugares e que tava ali sempre do lado dele. E aí, é claro, que quando meu pai morreu, eu fiquei revivendo cada decisão dos últimos dias e me perguntando se eu tinha feito alguma coisa errada. Então, de uma coisa... Não tem como saber, mas a última... Tem muita comunidade terapêutica séria e tem muita comunidade terapêutica que faz coisa errada. E na última que meu pai ficou, tipo, ele começou a relatar que tinha droga dentro, que a galera tava armada, era uma coisa super estranha. e eu fui lá e tirei ele. E aí fica aquela coisa, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Se matou, poucos dias depois. E acho que assim, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi nos últimos anos, toda a luta, foi em parte pra me convencer, o que é o certo, assim, transtorno mental não é culpa de ninguém. Suicídio não é culpa de ninguém, é uma doença. E aí, tentando entender que enquanto adolescente, eu tinha poucas coisas mesmo pra fazer a mais. mas acho que sempre fica, assim, nesses últimos dias, sabe? Será que teria alguma coisa que eu poderia ter feito pra evitar isso? Mas enfim, é. Legal. Eu acho que eu vou fazer a 30, que é isso que eu posso fazer. Tá, então... Você traria alguém do MDB ou PRTB pra compor seu time? MDB sim, PRTB não. Tá. PRTB você olha presidente, ex-presidente, muita gente ligada ao crime organizado. eu acho muito perigoso. MDB tem de tudo. Da esquerda, à direita, da ideologia, ao centrão. Então, tem muitas pessoas sérias do MDB, tem outras não tão sérias assim. Beleza. Essa pergunta, acho que você vai gostar de responder. Você abandonaria, essa pergunta, ela é fundamental, porque a gente tá falando com uma postulante ao cargo de prefeita. Você abandonaria a prefeitura no meio por um cargo maior que te oferecessem? Inclusive, não vem meus adversários, vou ver o que eles vão responder aqui. Se Deus quiser e o povo votar, serei prefeita por oito anos e não saio pra disputar nenhum outro cargo. Vamos deixar claro porque tem gente que não entende. Quatro anos se reeleita, oito anos. Por isso, se Deus quiser e o povo votar, prefeita por quatro, mais quatro, oito. Tá. Isso é verdade, essa é uma pergunta que eu não vi em nenhum lugar. Aliás, nenhuma dessas perguntas. Ninguém tá falando sobre isso. E tipo, a gente tem um histórico de prefeito que se elege, fica um ano e três meses e vira governador. Aí a gente se pergunta por que as obras não são entregues, as coisas não têm continuidade? Posso fazer essa? Pode, por favor. Por que você tá rindo? Porque a pergunta é boa. Ah, tá. Não, a gente fez muita boa. Por que ficar fazendo perguntas, tipo, a proposta da ponte, isso já tá elaborada na tua cabeça. As perguntas aqui é pra te pegar. Você aceitaria uma ideia excelente pra São Paulo ser prefeita? Só que essa ideia veio do Pablo Massal. Ah, aceitaria. Você aceitaria? Aceitaria. Você daria os créditos pra ele ou te consideraria... Talvez eu dissesse. Quem me deu essa ideia maravilhosa foi o filho da puta criminoso do Pablo Massal? Talvez eu diria. Mas brincadeiras à parte, eu não tenho preconceito com ideia boa, não. Tá bom. Vamos embora. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Está chegando no encerramento. Vamos terminar aqui. Vai, diga aí as perguntas finais. Tá, Batá. Onde você se vê daqui cinco anos? Essa pergunta é de RH. Então, a prefeita cuidando da maior cidade do Brasil e batalhando muito pra gente ter uma escola boa, a rua mais segura. e ser uma cidade que a gente merece. E a última pergunta, por que você quer ser prefeita dessa cidade? Por muitas razões. Primeiro, porque eu sinto que eu tenho uma dívida gigantesca com Deus, com o universo, com as oportunidades que eu recebi. Muito numa coisa de tem alguns momentos que aconteceu hoje que eu viro e falo não era pra eu estar aqui. Meu, olha onde eu nasci. Olha tudo que aconteceu com a gente. Então, talvez seja uma visão mais religiosa, enfim, idealista, mas de até a forma como eu perdi meu pai, sabe? Eu acho que a forma que eu encontrei pra lidar com isso foi tentando buscar um porquê. Foi tentando acreditar que tudo isso não foi em vão. Os sacrifícios todos que a gente fez, tudo que a gente enfrentou. Então, acho que tem uma coisa de eu preciso retribuir. com 14 anos eu criei um projeto social. No Congresso, trabalho pra caramba numa linha de transformar todas essas dores e coisas difíceis mesmo em responsabilidade, em propósito. E aí tem uma outra coisa que é eu tinha muito medo de ser deputada e ficar apagada. Eu sabia que eu não ia me corromper, mas eu tinha medo de ser parte do baixo clero que não faz nada. Então, tá no Congresso, no contexto que eu tava, de polarização, sem padrinho político, sem partido por dois anos e conseguir aprovar tanto projeto, te dá um, pra quem é pilhada como eu, de cara, dá pra fazer, sangue no olho, vai pra cima. E aí, quando eu vejo essa eleição, eu cheguei na eleição e eu realmente acho que a gente tem o melhor time. A gente juntou quase 800 pessoas de forma voluntária, ex-ministros, ex-secretários, o pessoal de esquerda, direita. Então, isso me dava muito gás. Tipo, a gente tem proposta, a gente tem experiência, mas eu viro no debate e me dá desespero. Vai parecer bem arrogante o que eu vou dizer, mas tentem, enfim, não me entender mal. Eu olho pros meus adversários e eu não gostaria de morar na cidade em que nenhum deles é prefeito. Eu jamais vou abandonar São Paulo, independente do que aconteça, cá estarei lutando, trabalhando, fazendo o que tiver ao meu alcance. Mas eu viro e falo, caraca, esse povo não tem noção do que é São Paulo. não. Da grandeza de São Paulo, da complexidade de São Paulo. E aí, pega muito tipo o lugar de onde eu venho, sabe? Quem não anda de carro blindado? Vai fazer o que se isso aqui virar um oba-oba? Se tiver o prefeito brigando com o presidente da república e brigando com o governador do estado e sem falar com a PM, sem falar com a Polícia Federal. E quem não tem dinheiro pra colocar o filho na escola particular? Em três anos, São Paulo foi a capital que mais caiu nos rankings de alfabetização. se tiver mais três anos assim, a criançada vai desaprender a ler e escrever. Então, tem muito uma coisa de, não é só porque eu acho que a gente tem capacidade pra fazer bem feito e pra gente poder avançar, mas é porque eu olho e muita gente fala, não seria melhor pra você ser candidata daqui quatro anos? Talvez fosse mais cômodo. Eu chegaria mais conhecida, não com essa distância toda que eu tenho que percorrer. Mas o que vai acontecer com São Paulo nesses próximos quatro anos? Me assusta muito. então essa também é uma motivação muito forte pra mim hoje. Tá, mas tá muito obrigado. Achei que foi um bom papo. Algumas perguntas. Defenda os nerds. Vamos defender os nerds. Defenda. Porque na hora que o negócio da B.O. é o nerd que vai lá e resolve. Tá, vamos defender os nerds. Representado tanto por você como pelo Kim Kataguiri. Exato. São dois nerds que, imagino que vocês devem conversar bastante sobre séries e... A gente tem nossos atritos, mas a gente se respeita. Eu sei, eu pensei. Que é uma coisa que tá faltando nessa eleição. Eu tenho uma pergunta que eu não fiz, mas assim, o seu namorado, ele é prefeito... Prefeito de Recife. De Recife. Você falou de um casamento no futuro, de filhos, cinco filhos e tal. Onde fica a base da família? Em São Paulo ou em Recife? Os próximos oito anos vão ser como os últimos cinco. E essa é uma coisa que a gente conversa e não sei se é certo, se é errado, mas é quem a gente é. Tipo, o João é tão pilhado e apaixonado pelo que ele faz. O João vai ser o prefeito mais bem reeleito das capitais brasileiras. Ele tem 80% de intenção de votos. Ele é considerado... Tipo, ele foi o prefeito mais jovem e é considerado o melhor do Brasil. Ele é fissurado igual eu por isso, assim, sabe? De ser apaixonado, de se importar. Então, é fácil? Não é fácil. Tipo, eu hoje já falei com ele, mas o pessoal testemunha toda hora. E aí, bichinho, não sei o quê, a gente se acostumou a tentar conviver por telefone, por videochamada e tentar se ver em alguns domingos. Então, não é fácil. Mas também é difícil imaginar uma coisa bem fofinha ou cafona. Mas alguém que eu admire tanto quanto o João, sabe? Cafona. Cafona. Não, eu sou muito fã dele. Tipo, eu acho ele muito foda. E eu preciso admirar muito alguém pra eu amar essa pessoa. E diz o João que sente a mesma coisa por mim. Então, eu acho que, cara, calhou da gente ter essa admiração muito grande um pelo outro, da gente se amar muito, mas de ter um relacionamento que faz com que a gente se veja muito pouco. E ele também tem esse sonho muito grande de ser pai. Mas o nosso combinado é esse, assim. Meu propósito é ser prefeita. se eu puder dedicar minha vida a isso por oito anos, tá tudo bem pra mim em outros anos priorizar outros aspectos da minha vida. E aí a gente vai ter que ir dando um jeito. A gente tem que perguntar sobre isso, afinal, é um cargo, né? Sim. A gente tá falando... Super relevante. É um cargo, um trabalho, né? É. Saber como é que tá os próximos anos de Tabata Amaral Eu trabalho manhã, tarde e noite pra estar exatamente aqui nos próximos oito anos. Tá. E ele trabalha pra estar em Recife nos próximos dois anos e em Pernambuco nos próximos anos também. Mas, por enquanto, tá fazendo sentido pra gente. Então, você contrataria Tabata Amaral para a empresa chamada São Paulo? Esse foi o Achismos Eleições. Eu queria agradecer mais uma vez a candidata Tabata Amaral, agradecer a Renata. Toda quarta e sexta a gente vai ter um candidato. Um candidato na quarta, outro candidato na sexta, até os dias das eleições. E eu recomendo que você assista porque aqui são perguntas diferentes do que a gente tá vendo. Que nem eu falo, nos debates você vê proposta na rede social. Deveria ver proposta. Deveria ver proposta. E na rede social você vê baixaria. Então, aqui, a gente vê quem vai assumir esse cargo. Assista todos os episódios que eu acho que vai ser um bom recorte de um outro lado que a gente não tá vendo aparecer por aí. Obrigado vocês pela audiência e compartilha esse vídeo porque pessoas precisam conhecer os candidatos que futuramente farão parte da nossa cidade. Tá certo? Obrigado, valeu, tchau, tchau. Só uma mensagem. Muitíssimo obrigada, Maurício, Renata, todo mundo que acompanhou. E só, caso eu mereça, o seu voto no dia 6 de outubro é 40. Não esqueça. e quem quiser saber mais das propostas e outras coisas, Tabata Amaral SP na rede social. Na descrição tá aqui também todas as redes sociais da Tabata. Boa sorte, candidata. Obrigada. Foi um prazer. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.